Fala galera, beleza? Também pra vocês mais um vídeo do nosso grande Spintiles, pessoal. Vamos lá hoje com o mod muito bacana da Hilux 2016, hein? Essa é boladona, hein? E eu já dei uma testada nela que antes, pessoal, vou mostrar algumas coisas pra vocês. Ela tem bastante customização pra você fazer nesse início, beleza? Eu achei a versão preta e a versão branca, eu achei ela bem da hora. É lógico que ela não é a versão padrão, né? Ela é a mais alta, toda com uns pneuzão ali, mó grandão, né, velho? Mas eu achei ela bonita, né, velho? Eu gosto mais do branco, né? Então vamos tá pegando aqui a branca. A gente tá com a branca já? Acho que já, né? Tá, o carinha tá ali dentro ou não? Deixa eu ver. Tá, mas não tá, né? Tá meio esquisito. Tá meio bugado, né? Vamos dar uma olhada aqui, então? Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. O que a gente vai ter? Tá meio ruim de olhar aqui, né? Aí, boa. Tem snorkel, né? Que é aquela paradinha pra quando o motor tá abaixo, né? Ou no nível da água. Pra ele poder puxar ar, né? Então essa paradinha aqui do lado. Beleza? O que mais que temos aqui, ó? Fuel and tools. Deve ser alguma coisa lá pra traseira, né? Pra você ter mais gasolina, no caso, e ponto de restauração. Dá pra colocar também, né? Ah, bruxe... Bruxe guard. Ah, é como se fosse um Santo Antônio, né? Pra proteção da frente. E às vezes também tem o... O... Como é que chama? O guincho, né? O guincho na frente. Legalzinho, né? Ah, roof rack. Nossa, esse é feio pra caramba, hein? Esse aqui é o... Acho que o pessoal usa pra levar um pneu a mais em cima, ou bagagem, né? Mas é feio que dói, né? Olha isso, mano. Ainda mais azul, rapaz. Não vou pôr esse troço não, véi. Muito feio. Bed cover. Ah, que legal, véi. Tampa pra traseira. Ih, mas... Mas não dá pra colocar isso aqui. O que que é isso aqui, ó? Logging straps. O que será que é essa parada, véi? Hole bar. Oh, isso aqui é legal, hein? Nossa, que coisa feia, mano. Que coisinha mais feia, hole bar. Vou colocar isso aqui. Não, tira isso, véi. Boa. Ah, ó, um pneuzão, véi. Boa. Oh, legal, hein? Aí já ficou bem da hora ela, véi. E eu tô ligado que dá pra mudar o pneu também, né? O roof... É, a parte de cima eu não vou colocar, porque é feio demais. E a capota branca também. Deus me livre, né? Vamos ver aqui os pneus agora. O pneu pré-definição já é esse daqui, né? Trenchers, Swamper Kepec. Sepec, no caso, né? E Swamper Alloy. Qual será que é a diferença? Será que realmente dá diferença alguma coisa nesses pneus, véi? Um dia eu vou... Eu vou fazer algum teste, véi. Pegar um veículo igualzinho. E por que o cara tá olhando pra baixo, mano? O cara é depressivo. Ou eu vou pegar um carro igualzinho, né? E colocar pneus diferentes. E ver se realmente dá alguma diferença. O pneu que eu mais gostei aqui, véi... Não sei, deixa eu ver. A roda muda um pouco, né? Vamos pegar esse Trenchers aqui. Parece um pneuzão de... De Monster Truck, né? Obviamente é menor. Vamos lá. Só vamos. E tamo aqui no mapa da colina, se não me engano. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso, a colina, né? Então vambora. Sai fora, véi. Tamo aqui só na... Na tração traseira, por enquanto. Não... Não vou ligar nada. Ih, rapaz. Não vai sofrer já, né? E bem bonito o barulho dela, véi. Eita. Mas já, velho? Força, rapaz. Bora. Ah. Ih, mano. Caminhonete de tração só na traseira é tensa, hein? Ah, não vai. Mas não vai é nunca. Eu acho que até vai mais devagarzinho, né? Por que força ela tem, véi? Tem que ir virando, ó. Vai lá, vai lá. Ah, mano. Aí, ó. Vai... Uh, temos uma pontinha aqui já, hein? Nossa, mas ela tá patinando aqui, velho. Como assim? Boa. Só vai, hein? Que aqui agora vai dar pra dar uma boa acelerada, véi. Eita. Segura, bicho. Boa. E eu queria agradecer, né, pessoal, o apoio de vocês, que vocês curtiram bastante o vídeo do Spin Tires do Fusca, né? Nossa, o Fusca é muito da hora, velho. Quem diria poder jogar com o Fusca aqui no Spin Tires, hein? Fuscão Off-Road. Nossa, tem umas áreas da hora aqui, hein? E até agora ela foi muito bem, hein? Só com a tração traseira. Tomara que o áudio do jogo não esteja muito alto, né? Senão vai ficar encobrindo eu. Mas acho que tá de boa, né? Pô, e até agora ela não decepcionou, né? É bem verdade que a gente não pegou nenhuma área difícil. Mas ela é rápida, né, velho? Olha, esses troncos aqui são perigosos, hein? De bugar na caminhonete, velho. Olha. Uou. Olha a suspensão trabalhando, velho. Que da hora. Muito foda, né? Esses mods do Spin Tires são muito bem feitos, velho. É melhor, tá começando a sofrer aqui um pouquinho, hein? Olha só. Mas isso aqui... Mas chegamos até aqui só na tração traseira, hein? Não ligamos nada ainda. Nem o... Eita. Nem tração nas quatro, nem o bloqueio. É, aqui agora... Olha, velho. Vamos ver aqui na água. Aqui é mais fundo, né? Cara, ela é muito boa, velho. Tá indo muito bem só na tração traseira. É lógico que ela tem dificuldade, né? Mas qualquer carro teria. Aqui tem que subir meio na diagonal, né? Mas sobe. Olha isso, velho. Cara, top demais, hein? Ela tá aguentando o tranco sem... Sem tração nas quatro, nem o bloqueio, velho. Ih, agora acho que eu me ferrei aqui, hein? A parada é muito alta. Olha lá, ó. Calma. Isso. Essas pedras aqui é muito alta, velho. Vamos tentar ir por ali, ó. Ah, mas não vai, né? Passou, passou. Boa. Ó, tem uma estradinha aqui. Vamos tentar, vamos tentar. Show, hein? Já chegamos na estrada, velho. Vamos andar aqui um pouco agora na estrada. Deixa eu ver onde a gente tá. A gente tá perto da garagem? Oxi. Eu quero ir pra cá, velho. Será que tem como a gente passar? Não, eu quero ir pra cá, ó. Onde que a gente tá, mano? Ah, eu tô aqui, ó. Caraca, eu achei que era essa aqui, ó. Tá, vamos tentar chegar nesse camuflado aqui, então. Vamos lá. É pra lá mesmo, né? Então, bora. Se eu pegar alguma área aqui de... De lama, eu vou... Eu vou começar a ligar as rodas, o bloqueio. Porque senão, não tem graça, né? A gente não vai testar a caminhete inteira. Mas ela só na tração traseira, ela já dá conta, hein? Aqui, aqui, aqui ela vai rampar, hein, velho. Uh! Show, hein? Que isso. Boa, velho. Ó, e não quero dizer nada não, hein? Mas se fosse com calma, acho que ela... Ela passava esse lodo aqui, ó. Só na tração traseira, hein, velho. Olha só. É só o... É só o peão mandar bem aqui na... Na bolé, velho. Que vai passando tranquilo, hein? Ó lá, ó. Show, hein? Mas então, assim, né, pessoal? Vamos começar a ligar aqui as coisas? Só com o bloqueio. Vamos ver como é que ela vai? O bloqueio, no caso, né? Pra quem não sabe, ele gira as duas rodas ao mesmo tempo, né? Sem, ele já roda uma e a outra pode não rodar. Mas ela já tá tendo dificuldade aqui, hein? Agora todas as rodas. Ih, rapaz, aqui, olha que ela vai brincar, hein? Aqui ela vai brincar, bruta demais, hein, velho. Pra quem gosta de caminhonete, de lama, jogo off-road, os pintar eles é um show demais, né? Dá pra fazer muita coisa, né? Olha. Só vai. E ela anda rápido, hein? Beleza, vamos aqui no manualzão um pouco. Aqui, aqui na reduzida ela anda devagar, mas é muito forte, né? Eu tô com a voz meio ruim aqui, velho. O tempo que na cidade tá, tá trash, hein? Ó, quando você coloca aqui no manual, ela vai mais devagar, mas ela vai mais suave, né? Vai passando muito mais tranquilo. Aqui na segunda reduzida. E aqui é no automático, né? Às vezes quando eu tá no retão... Olha só, isso que é uma colina, hein, velho. Caraças. Olha lá. Vamos descer aqui, ó. Uou! Caraca, aqui é top pra fazer uma thumbnail, hein, velho. Olha lá. Ah, bonita demais, hein? Só vai. Eita, calma! Tamanho da pedra, velho. E passou facinho, hein? Esse mapa da colina eu acho que é o mapa mais legal, velho. Porque ele tem de tudo aqui nesse mapa, né? Tem os retão pra você correr. Tem a subidona, tem lama, tem laguinho. Tem de tudo. Olha lá. Nossa, que... Rapaz, aqui eu não vou... Eu não vou entrar aqui não, hein? Vou dar a volta por lá, velho. Olha isso. Isso é louco? Dá um riozinho aqui, ó. Será que é fundo? Vamos ver. É, o nível da água aqui tá perigoso, hein? Mas eu vou, velho. Sem medo de ser feliz, hein? Uou! Aqui dá pra atravessar, né? Ih, rapaz, ela passa brincando aqui, hein? Vamos ver onde que vai dar esse riozinho, velho. Vamos atravessar? Bora. Caraca, eu acho que... Um dos melhores carros que a gente pegou até agora, né, velho? Muito boa, velho. E bonita, né? Opa, que lugar bizarro. Isso aqui, velho. Parece um banhadão ali, ó. Pra que não? Só grama mesmo. Grama e arvorezinha. Voltamos aqui pra uma estradinha. Boa, rapaz. Opa, chega mais que numa madeireira aqui, hein? Nossa, quase não tá... Nossa, que bonita ela. Que bonita ela, cheia de lama, hein? A física desse jogo é boa demais, velho. Bem que eles podiam lançar um Spintyres 2, né? Seria muito louco. Muito louco. E o jogo tem uma sobrevida, né? Mesmo depois de alguns anos lançado, muito grande. Por causa dos mods, né? Tem muita modificação que a galera faz. E assim como GTA, Minecraft, tem uma sobrevida gigante, né? Do jogo. O próprio Ark, né? Maravilha, então. Então, acho que a gente vai chegando ao fim desse vídeo, pessoal. Já vimos aqui quase 12 minutos. Acho que um pouquinho mais, né? Dessa Hilux 2016. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Eu vou trazer muito mais carro aqui pra vocês. Quero ver se eu dou uma brincada lá no multiplayer. E eu ainda tenho que ver se os veículos modificados, eles realmente vão funcionar no multiplayer também. Beleza, galera? Queria agradecer a todo mundo que apoia os vídeos de Spintyres. Porque é um jogo que eu gosto muito, né? Eu sei que nem todos vão gostar. Assim como ninguém... Nem todos gostam de Rainbow Six. Nem todos gostam de Minecraft. Mas tem vídeo pra todo mundo, beleza? Então, galera. Um abraço pra quem curtiu. Não esquece o like. Um abraço. Até a próxima. Valeu!